Foram três décadas desde a primeira grande adaptação de quadrinhos até os super-heróis conseguirem finalmente se firmar em Hollywood. Claro que nesse meio tempo nós tivemos boas adaptações, mas foram essas três décadas até elas finalmente começarem a acontecer de verdade. Por outro lado, tem games sendo adaptados para o cinema desde os anos 90. São aí duas décadas tentando fazer os games emplacarem na tela grande. E esse ano parece que os games finalmente vão encontrar seu lugar no cinema. Oh, será que não? Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos. No vídeo de hoje é hora de falar sobre um dos filmes mais aguardados de 2016, que está em desenvolvimento há vários anos e finalmente chegou aos cinemas. Eu estou falando da adaptação de um dos games mais populares da história. Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Esse subtítulo maravilhoso. Warcraft é dirigido pelo Duncan Jones. E esse cara tinha uma responsabilidade imensa nas costas. Primeiro porque, como eu disse antes, Warcraft é um dos jogos mais famosos da história e atualmente é o jogo mais popular do mundo. Ou seja, ele tinha a responsabilidade de trazer todo o universo gigantesco e complexo de Warcraft para conseguir organizar tudo num filme que pudesse agradar quem já é fã de longa data, apresentar o universo de Warcraft para quem não conhece, e mais do que isso, jogaram em cima do Duncan Jones e de Warcraft a responsabilidade de emplacar de vez os games no cinema. E aí tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que ele pode tirar o fardo das costas porque ele conseguiu cumprir quase todas as responsabilidades que jogaram em cima dele. Mas tem uma notícia. Eu disse quase todas. Se tem uma coisa que une tanto quem não é fã de Warcraft quanto quem conhece o jogo há anos, é perceber a dedicação, o respeito e o carinho com o qual o Duncan Jones trabalhou nesse filme. Você pode não saber nada da história, mas fica evidente o carinho e o respeito que o Duncan Jones tem com a obra original, o que já é muito, muito mais do que qualquer outra adaptação de game já teve no cinema. Pelo que eu sei, existem adaptações, tem mudanças na história, mas no geral não tem como um fã de Warcraft negar o quão respeitoso, o quão cuidadoso foi o Duncan Jones em transportar esse universo para a tela grande. E eu estou falando, não tem como um fã de Warcraft negar, porque eu não sou fã de Warcraft e eu consegui perceber isso. Fique evidente o quanto o Duncan Jones ama esse universo, o quão empolgado ele está com o filme, e você consegue ver a empolgação do diretor e de todo mundo ali que está trabalhando com o filme em fazer o filme dar certo, em impressionar, em conseguir agradar os fãs desse jogo. E é sempre legal ver um filme assim, ver um filme que você percebe o quanto os caras que fizeram gostam do assunto, entendem do assunto e querem fazer algo legal para mostrar para todo mundo. Isso sempre faz a diferença no filme, sempre ganha pontos comigo. E nesse aspecto a direção do Duncan Jones é muito boa. Ele sabe criar grandes momentos, ele entende perfeitamente a importância dos personagens daquela história, e isso é admirável, isso é algo que os filmes baseados em games mereciam há muito tempo. Alguém que entende, que gosta e que respeita o game para levá-lo para o cinema. Visualmente, no geral, o filme também é impressionante. Tem algumas falhas aqui e ali que eu vou citar daqui a pouco, mas todo o universo ali é muito bem feito, as criaturas são impressionantes, os orcs ficaram muito bons. Quando eu vi o primeiro trailer do filme, eu fiquei meio desconfiado, porque eu achei que ainda estava meio esquisito, mas o trailer saiu há muito tempo, então eles tiveram tempo para melhorar a computação gráfica. Então, nessa questão de fidelidade, os fãs não têm do que reclamar. O Warcraft mandou muito bem. É de muito longe a adaptação mais fiel de um game que já foi feita na história do cinema. E aí a gente chega ao X da questão. O filme é tão fiel ao universo de Warcraft, ele quer tanto agradar o seu público, quer tanto agradar os gamers, os fãs de Warcraft que estão ansiando por esse filme, que na maior parte do tempo ele esquece que tem gente que está indo ver o filme e que não sabe nada do jogo. E isso é algo que complica muito o lado de Warcraft. Porque, veja bem, eu adoro o gênero fantasia, adoro tudo que tem a ver com o universo medieval. Então, assim, inevitavelmente, mesmo não conhecendo nada de Warcraft, eu me interessava muito pelo filme. Porque tudo que rodeia ele era muito interessante para mim. Todo esse universo fantástico parecia muito interessante. E qual que era a minha expectativa indo ver o filme? Eu nunca parei para jogar. O jogo não conseguiu me conquistar de imediato. Eu vou ver o filme, vou conhecer o universo, e assim como aconteceu com diversas outras adaptações de livros e quadrinhos que eu vi no cinema, se o filme for bom, eu vou ficar muito interessado em querer expandir o conhecimento que eu adquiri ali com o filme e provavelmente vou atrás dos jogos, dos livros, dos quadrinhos e vou jogar e adorar Warcraft. E o que me incomodou foi que, realmente, eu saí do cinema querendo jogar os jogos. Mas eu não saí querendo jogar para expandir o meu conhecimento. Eu saí querendo jogar os jogos para entender o filme que eu tinha acabado de assistir. Ah, mas não pode reclamar. Você tem que fazer uma pesquisa ou jogar os jogos antes ou depois de assistir o filme para sair... NÃO! Não, eu não devo. Isso já é um papo antigo. Mas adaptação nenhuma deve se basear na sua fonte para ser totalmente entendida. É sempre legal comparar, mas do aspecto cinematográfico da coisa, o filme deve se bastar. Eu, particularmente, vou pesquisar sobre o assunto porque eu gosto do gênero fantasia. Mas o espectador comum não pode se dar ao luxo de fazer um filme e esperar que todo mundo que vai assistir, que nunca jogou Warcraft, vá atrás pesquisar os assuntos para entender o filme. Cinema não funciona dessa maneira. E o Warcraft não é exatamente como o Final Fantasy VII Advent Children, por exemplo. Que é um filme que foi lançado direto em DVD exclusivamente para fãs porque continuava eventos do jogo. O Warcraft não, ele veio com uma ambição de estabelecer um universo novo no cinema. De apresentar Azeroth e os seus personagens e toda a mitologia de Warcraft na tela grande. Para todo mundo. Para quem joga, mas principalmente para quem não joga. E o maior pecado de Warcraft é não incluir essas pessoas na experiência. Dentro do cinema eu estava tão maravilhado quanto estava completamente perdido com a história. O máximo de informação que o espectador ganha é que os orques e os humanos são rivais desde que o mundo é mundo. E assim, eu não faço questão que me expliquem onde cada personagem nasceu, como cada um ganhou os poderes. Não é disso que esse filme precisa. Esse filme precisa de contexto. Dá um contexto para o que está acontecendo. Dá um contexto mais bem trabalhado para toda a história. De quem são os personagens, por que eles são tão importantes. Eu estava ali acompanhando o que estava acontecendo. Que a terra dos orques está devastada, eles vão abrir um portal. E tem a vilanesa, que é uma força maligna. E assim, lógico, essa base dá para entender o que está sendo apresentado ali no filme. Mas sabe quando um amigo está te contando uma história e você fica com a sensação de que ele não está te contando alguma coisa? Esse sentimento é constante em Warcraft. A gente entende ali a história base, o que está acontecendo naquele momento. Mas fica aquele sentimento de que está faltando explicar alguma coisa. E de que tem alguma coisa que não estão contando para a gente. Que está faltando informação nessa história para a gente conseguir criar ali a figura completa. Não tem como. Eles pretendem fazer uma série de filmes. Esse é o primeiro filme que vai apresentar ali um universo totalmente novo. Tem que ter um certo didatismo ali. E vai fazer os fãs revirarem os olhos. Mas é necessário para o resto do público entender certas coisas no filme. E para você ver como isso é um problema chato. Ele é talvez o único grave problema do filme. Porque o filme não tem outras falhas tão graves assim. Assim, tem probleminhas aqui e ali que você encontra em outros filmes. Mas que não chegam a comprometer a experiência final. Mas esse fator do espectador nunca conseguir entrar de cabeça no filme. O espectador que não conhece Warcraft. É de fato o único grande problema que compromete tanto o resultado final. Porque olha só. Eu não entendi nada da maior parte das coisas que aconteceu no filme. Mas eu gostei muito dos personagens, por exemplo. Nem todos eles são muito bem desenvolvidos no filme. Alguns são muito superficiais. Outros são completamente estranhos. Em compensação, tem outros personagens que são bons. Como por exemplo a Garona e o Lothan. Errou! O Lothan eu não achei um personagem sensacional. Porque ele não traz exatamente muita coisa nova. Dentro dessa ideia de guerreiro medieval que a gente já conhece no cinema. A Garona também não é lá muita novidade. Porque é aquela questão de estar entre dois lados. Mas a Paula Petton faz a diferença. Ela está muito boa na personagem. E também tem personagens excelentes que eu adorei no filme. Como foi o caso do Durotan. Muito bem interpretado pelo Toby Cabell. É talvez o personagem mais desenvolvido do filme. Por isso que provavelmente quem não é muito fã de Warcraft. Vai acabar simpatizando mais com ele. Porque o personagem que a gente mais entende durante o filme é ele. E o outro personagem que quem não é fã provavelmente vai adorar. Como eu gostei muito. É o Hadgar. Um aprendiz de mago. Ele é outro dos personagens que é muito bem desenvolvido no filme. O ator é muito carismático. Dá-lhe uma dinâmica bacana para o personagem. Sem contar que eu gosto desses magos de RPG. Então no geral os personagens são muito legais. O visual do filme ficou incrível. Existem momentos sim que o CG é meio esquisito. E não são nem nos órgãos. Os órgãos como eu disse ficaram sensacionais. Mas principalmente em cenários. Tem alguns momentos que o chroma key é absolutamente gritante. Mas na maior parte do tempo os efeitos visuais dão conta do recado. E são muito bons. A trilha sonora não chega a chamar tanta atenção. Lembra 300 outras trilhas sonoras de aventuras épicas. Então Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Veio com a responsabilidade de mudar o status quo das adaptações de games no cinema. E em partes conseguiu ser bem sucedido. Finalmente tem uma adaptação de games que entende e respeita o potencial do material original. E consegue trazer ele para o cinema sem deturpá-lo. Que é uma coisa que nenhum outro filme conseguiu. Mas tem um problema nesse tipo de filme que ainda não foi resolvido. O tal do meio termo. Ainda não se encontrou um meio termo nas adaptações de games. Para quem é fã de Warcraft o filme acaba sendo extremamente recompensador. Mas quem não é fã acaba tendo uma experiência esquisita. Um filme com um roteiro extremamente confuso. Parece que começou a história no meio do caminho. A sensação inicial é que tem várias coisas aleatórias acontecendo. Quando na verdade eu sei muito bem que nada daquilo ali é aleatório. Tudo faz sentido. Mas esse sentido, esse contexto precisava ser dado no filme. E o próprio Duncan Jones, diretor do filme. Deixou bem claro em entrevistas que a missão dele era fazer com que esse filme se sustentasse sozinho. E infelizmente ele não conseguiu fazer isso. Para quem quer entender 100% o que aconteceu no filme, é obrigatório ler artigos ou livros ou jogar os jogos. E isso deveria ser uma vontade e não uma necessidade. Em outras palavras, o filme pode adaptar o RPG Warcraft, mas lembra muito mais o MMO World of Warcraft. Onde os jogadores experientes aproveitam e se divertem. Mas os noobs não são perdoados, apanham muito, nunca entendem direito o que está acontecendo. E precisam pesquisar muito para conseguir chegar no nível do resto da galera. Porém, o cinema é um terreno diferente do jogo online. Um filme precisa agradar e entreter jogadores experientes, mas também acolher os noobs para esse novo universo. Apesar dessa grave falha, Warcraft acaba apresentando elementos suficientes para me deixar empolgado com o segundo ou terceiro filme. Tem personagens bacanas, um visual fantástico e um universo que parece fascinante. Só me deixa fazer parte dele no próximo filme. No fim das contas, Warcraft, o primeiro encontro entre dois mundos, é um filme nota 6,5. Legal! Bem louco! Empolgante! E este foi mais um pós-créditos. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou de Warcraft. E se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!